Eu sou a Canelita, eu sou a Canelita. Ah, o que que tem ali? É onde prendemos o antigo rei maligno. Não podemos entrar ali. Canelita! Oi, moço de fogo. Você parece triste. Eu não fico triste. Eu sou mal. Só estou entediado com essa solidão intensa. Quer cobertura? Ah, quem é você? Canelita. Gosta de cachorro? Sim, eu gosto de cachorro. Não daqueles pequenos ridículos. Prefiro de porte médio. Ah, eu gosto de cachorro. Somos amigos. Acabei de te conhecer. Primeiro preciso saber o quanto malvada você é. Sou 100% malvado. O que é malvado? O que você está fazendo é muito bom. Fazer amizade com o velho rei. Mas tem uma coisa muito, muito importante que você tem que prometer. Tá. Tá vendo aquele botão ali? Haja o que houver. Botão! Parabéns, Canelita. Agora para os morros, para reagrupar minhas tropas. Eu estou livre! Arroba princesa underline hot dog. Tinha que ser a caroço de novo. Ela fica se achando, mas no fundo é muito barraqueira. Tá me chamando de barraqueira, princesa cachorro-quente. E você se achando com esse nome internacional? Eu posso ser a Lamp Space Princess também se eu quiser. Mas eu gosto de abrasileirar, tá? Eu vou encaroçar essa rede toda se ficarem de mimimi pra cima de mim. Vou quebrar essa internet. Vou quebrar a internet toda. Eu não sou barraqueira. Hashtag chega!